Bom, é uma área de 3.200 metros quadrados, toda cercada de alambrado, então ela é bem segura. Foi feito plantio de café, as bordas, para poder ter um pouco de privacidade, então ela vai ser como questão de ser com a vida. Tem várias mudas de frutas da nanomira, tem uma hortinha já toda com algumas plantas já, algumas pigmentosas. Então, vamos lá. E aqui já foi feito a parte da terraplanagem. Precisa ainda fazer o acabamento do terreno. E aí, então, aqui ficaria a parte de lazer da casa. Aqui a gente tem o caminho da chácara. A água já vem até aqui na frente. Essa aqui é a estradinha de acesso. A água já está com terraplanagem. Aqui é a coisa mais linda do mundo. Um cafezinho que a gente plantou aqui para fazer a cerca viva. O café está com 10 meses. Hoje é mês 10, né? Já está até florindo. A gente é sensacional. E aqui tem 80 pés de café. A pessoa que comprar essa aqui tem café para o ano inteiro. Deixa eu chegar aqui e afinar aqui. O café e mamão. O café está produzindo também. 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 Tchau, tchau.